Vamos falar de Tigrão agora, brasileiro da Série B. Vila Nova e Remo se enfrentaram ontem à noite lá no Oba. Aperta o play aí que a gente vai contando o que aconteceu lá. Aí, lá é só, eu já tô sorrindo todo, agora já vou olhar aqui. Ó, racismo é crime, rapaz. Tigrão tá com a campanha contra racismo, contra homofobia, é isso aí. Mas vamos pro jogo, apita o árbitro! Começa o espetáculo, moranguinho! E lá vem o Tigrão, pela ponta direita, vai fazer o cruzamento, cata o goleiro do Remo. Lá vem o Tigrão de novo, bola enfiada, agora sai o gol do Tigrão, sai o gol do Tigrão! No cantinho! Alesson, Alesson matador! Ah, não passa nada, já passou o muchacho, sai Jorge! Ih, rapaz, o caba furou ali, quase, quase, olha! Olha, salvou o bambu ali, em cima da linha! E lá vem o Remo de novo, cruzamento na área, cata o Jorge! Rapaz, esse Jorge tá jogando demais, né? Mas agora ele bateu o tiro de meta ali, olha o que vai acontecer na sequência da jogada. Sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? O jogador do Tigrão vai ser expulso. Olha lá! Que isso! Bruno Colasso, foi falta pra amarelo, Dudu, sei que é torcedor do Goiás ali, já tinha um amarelo, recebeu o segundo amarelo, foi expulso do jogo. Não sei se foi... Nada, nada, nada! É, eu também acho que não, viu rapaz? Mas o hábito viu ali e o Tigrão, a partir dos 42 minutos do primeiro tempo, jogou com um a menos. Olha essa bola ali! Aí quase que o Remo empatou. E no segundo tempo o Remo foi pra cima. O Remo, de novo, cruzamento na área, vai, Jorge! Aí, grandão, o cara tá firme, fica com ela, de novo, Jorge! Me dá um tapinha, Salvador, ainda bem que a unha tá grande. De novo o Remo, nossa, quase passou pertinho. Rapaz, só deu o Remo, de novo o Jorge! Que milagre! Que milagre o Jorge! Que defesaça, rapaz! Ih, saiu errado. Olha o Tigrão, olha o Tigrão, agora vai matar o jogo, agora vai acabar com o jogo. A bola não entra! Segue ainda, olha a chance que perdeu o Remo, rapaz, na cara do gol, de novo! Menino, pensei que ela pode ir pra rede, foi pra fora. Defesa! Nossa, essa foi milagre, hein? Milagre! Olha o Pedro Bambu, rumo o Bambu nela! Vai! Quase o segundo gol! Opa! Ué! Acabou que ele ia acertar o Bambu ali, ué! Vai, Juizão! Cadê o cartão, Juizão? Ó, confusão! Deu confusão lá no Oba! Os jogadores pedindo o cartão lá, mas o Juiz, no pessoal amarelo, apitou ali o final do jogo e o Tigrão ganhou mais uma pra alegria da massa colorada! 1x0! O que que é, tio? Você falou rápido demais, correndo, eu não te escutei. Mandar um abraço pro Gaúcho? Calma, rapaz! Pra quem? Igo? Vitor? Não é Vitor, não! Não é Vitor, não! Vitor e o Raimundo Vila Nova. 1x0 venceu o Tigrão, décimo terceiro colocado, 37 pontos ganhos. O time está invicto, Laércio, vou ter você de volta, Laércio, voltando das férias. O time não perde há cinco jogos. Próximo jogo, sexta-feira que vem, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, às nove e meia da noite. Valeu demais, Tigrão! E tem mais gols, mais gols da Série B. Além de Vila Nova e Rema, a bola rolou ontem também para outros, ó, tchus jogos.